A Academia Marial tem um convite muito especial para você. Nós vamos realizar a segunda semana mariológica online. Mais uma vez em parceria com o ITESP, o Instituto de Teologia São Paulo. Vai ser entre os dias 22 e 25 de março. E a gente quer, em parceria com o ITESP, olhar para Nossa Senhora. E dentro deste tempo da campanha da fraternidade, que a gente possa olhar para Maria, educadora, na família e na comunidade. É esse o convite que a gente faz para você. É de forma virtual, é gratuito, toda essa semana de Mariologia. E você pode acompanhar, seja pelo YouTube, por outras redes sociais da Academia Marial, pelo Facebook do ITESP também. Acesse aí a 12.com.br academia. Participe deste momento de reflexão, de conhecimento sobre Nossa Senhora. E principalmente, de mãos dadas com Nossa Senhora, nós queremos nos preparar para celebrar bem a Páscoa da Ressurreição. Participe conosco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acesse o nosso grupo de reflexão, de conhecimento sobre a Páscoa da Ressurreição.